Como já dizia o poeta, você precisa viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então vem ser feliz comigo, meu bem. A vida é bela, foi feita para viver. Se você está triste, derrotado, olha para o céu. O céu é lindo. Deus derrama a bênção sobre a sua vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu joinha e muitos beijos para você.